Olá, meu nome é Juliana Maria e eu desenvolvi um PIBIC no edital 2020-2021, sob orientação do professor Renato Caparros. O tema do trabalho foi a análise filogeográfica do canário da terra com base no DNA mitocondrial. Bom, fazendo uma breve introdução, a espécie Cicalis favela ocorre em áreas semiabertas da América do Sul e são descritas atualmente cinco subespécies, a Flavela, Brasiliensis, Peusene, Coenide e Valida. Essas subespécies, na verdade, são de difícil diferenciação morfológica. Então, atualmente, ainda existem diversas controvérsias e questões na resolução taxonômica dessa espécie. A distribuição geográfica ocorre nas áreas em cinza desse mapa. Como nós podemos ver, existem três populações de distribuição de junta, o que pode influenciar na composição genética dessas populações. Diversos aspectos influenciam, inclusive, nessas composições genéticas, incluindo aspectos evolutivos de espécies e de grupos. Sendo assim, entender os padrões filogeográficos da espécie são de extrema importância, tanto para compreender aspectos evolutivos da espécie, quanto para permitir novas ferramentas de conservação. E uma das principais formas de analisar esses padrões filogeográficos é justamente a análise de DNA mitocondrial. Bom, sendo assim, os objetivos desse trabalho foram compreender o padrão filogeográfico da espécie, auxiliar na revisão taxonômica e subsidiar conhecimentos para ações em conservação. Para isso, nós fizemos a análise de amostras de tecido e sangue de 90 indivíduos coletados em 15 localidades. Além disso, nós também utilizamos 11 amostras de museu e 7 de cativeiro, que nós sabíamos a procedência geográfica. Nós fizemos a extração do DNA dessas amostras com o kit Kia-AMP, e em seguida o DNA total extraído foi amplificado por PCR, para o gene ND2, o DNA mitocondrial, utilizando os primers que estão indicados nesse slide. Os amplicons obtidos foram, então, purificados por reação enzimática, e foi realizada uma eletroforese capilar para a obtenção das sequências. Nós obtivemos 88 sequências que foram alinhadas com o programa Genius, e em seguida fizemos as análises de construção de redes de aplótipo pelo método de median joining no programa PopArt. Nós fizemos também uma inferência beisiana de estrutura populacional no programa BAPS, e também testes de AMOVA e de neutralidade no programa Arlequim. Bom, iniciando aqui o bloco dos resultados, nós vamos começar com a rede de aplótipos, essa foi a rede que nós construímos, e nós conseguimos identificar três grupos genéticos distintos. O primeiro grupo genético compreende amostras oriundas de Mato Grosso, Paraná e Argentina, que foi denominado grupo Argentina e Oeste do Brasil. Já o segundo grupo são amostras que são oriundas de Mato Grosso do Sul, Roraima, Venezuela e indivíduos de cativeiro, que eram do Peru e do Equador, que foi denominado, então, Norte da América do Sul e Sido Oeste do Brasil. Já o terceiro grupo eram oriundas de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, São Paulo e Cicalis Colombiana, que foi o nosso out-group, e foi denominado de Nordeste e Centro-Sul do Brasil. Bom, avaliando no BAPS, nós conseguimos um K de 3, o que significa que nós temos três grupos geneticamente distintos também. Então, foram resultados concordantes. Aqui, eles estão apresentados em três cores distintas, pela distribuição geográfica. Para os testes de neutralidade, nós não obtivemos valores significativos, o que indica a estabilidade populacional. Já para as estimativas de FST, nós obtivemos um valor de 0,432, o que indica uma forte estrutura genética. E, por fim, todos os nossos resultados foram congruentes com três grupos genéticos distintos. Nós podemos, então, identificar esses três grupos. Os aspectos demográficos não estão influenciando essa espécie geneticamente. Os grupos genéticos identificados não correspondem às subespécies taxonomicamente descritas, o que indica a urgência para uma revisão de taxonomia dessa espécie. E os dados também podem auxiliar estratégias de conservação pela definição desses grupos como unidades de manejo. Bom, por fim, os processos evolutivos que influenciam esse padrão que nós encontramos ainda precisam ser melhor elucidados. Gostaria de agradecer ao professor Renato Caparrós, à Rosana Rezende, a toda a equipe do Laboratório de Genética e Biodiversidade da UNB e também à Fundação UNB pela Bolsa Concedida. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto